Fala meus queridos, estamos de volta no Dinosaur World Mobile novamente E bom, no vídeo de hoje, nós vamos jogar aqui um modo de jogo diferente, tá? Não vamos jogar aqui no modo que estamos acostumados, tá? Nós vamos jogar no modo ecossistemas, que é o jogo de sobrevivência realista Tá, o modo realista, tá bom? Aqui basicamente explica pra gente o que que é Ecossistema, o modo é um jogo, é um modo de jogo muito difícil Onde sobreviver e encontrar comida não é muito, são muito desafiadores Jogue este modo de jogo apenas se estiver familiarizado com mecânicas de modo free run Se você é um novo jogador, pressione back no canto superior esquerdo e selecione free run no menu principal Ou seja, esse aqui é pra realmente o realismo, tá? Se você quiser zoar, você vem pra esse aqui Se você quiser fazer realismo, você vem pra esse aqui, tá? Temos aqui dois, temos ecossistema um e ecossistema dois Que é o Cretáceo Tardio do Canadá e o Cretáceo Tardio da Argentina, tá? Então, eu vou jogar primeiro aqui no do Canadá Então, vamos lá Muito bem, estamos aqui na tela inicial, tá? Aqui jogando com os dinossauros do Canadá Vamos já jogar Vamos ver os dinossauros que tem aqui Carnívoro nós temos Nós temos esses aqui Daspletossauro Gorgossauro E Dromeossauro Aqui em Unívoro não tem nada Ainda Inherbível tem o Echiracossauro Estegoceras E o Parasauro Marítimo nós temos o Criodracon Que eu não sei Nunca vi esse dinossauro E aqui tá os ecossistemas, né? Os dinossauros que nós temos Então, vamos lá Eu vou jogar com o Gorgossauro primeiro Vamos lá Olha o que eu acabei de descobrir Bem interessante Eu não posso jogar com o dinossauro Porque já tem gente usando ele Ó Então, basicamente Eu só posso jogar Quando tiver pouco dinossauro Por exemplo Carnívoros pequenos Já tem 4 De 4 Isso ficou meio estranho na verdade Mas o limite é 4 E já tem 4 Né? Então eu não consigo jogar Nem herbívoros grandes Nem carnívoros grandes No momento Gostei, na verdade Gostei Então, deixa eu ver aqui Eu consigo jogar com ele Ele é herbívoro Grande Ah, eu consigo agora Tá vendo? Diminuiu Pô, gostei Gostei, mas eu queria ir com o carnívoro Ó, carnívoros pequenos Dá pra jogar com esse dinossauro aqui agora Então, vamos com ele Muito bem Estamos aqui com o nosso dinossauro Que eu esqueci o nome dele Mas aqui está Olha ele Que bonitinho Bonitinho ele, ó Deixa eu fazer aqui o somzinho Gostei do som até Ih É Mudou nada Bom, vamos lá O mapa É bem bonito até Deixa eu sentir aqui o faro Pra ver Cadê? Onde tem? Olha, interrogação Tem interrogação vermelho E interrogação Meio amarelada, né? Bom, vamos na direção Vamos na direção Deixa eu seguir aqui rapidão Eu vou na vermelha Eu vou nessa amarelada aqui Vai que a amarelada é Mesmo dinossauros que eu E acabou o cheiro E acabou Olha ele, ó Passando Passando de boa Deixa passar Deixa passar Caraca, ele é muito rápido, mano Ele é muito rápido E está só voando ainda Caraca, é muito grande isso aqui Meu Deus do céu Lembrando que no No outro ecossistema Tem o giganotossauro Tá? Então No próximo vídeo A gente vai ir lá Jogar com o giganotossauro Que eu estou bem ansioso Pra jogar com ele Deixa eu Dá pra trocar Isso aqui? Ih, travou meu jogo Aí, foi Vou deixar realista Beber aqui uma aguinha Tranquilo Ó, rapá Ficar de olho nesse bicho aí O Crocs Boa, boa Deixa eu Ih, caraca Agora deu ruim Nossa, agora deu ruim Nossa, nossa Sai logo, sai logo, sai logo Sai logo Ai, velho Por que que dinossauro de mobile Tem que ser assim? Sai Ai, saí Cadê ele? Ih, perdi ele Vamos entrar aqui no meio do mato Rápido Que até agora a gente Até agora a gente não encontrou nada Ó, tem Não, ali é um parasauro Eu não vou conseguir matar um parasauro Olha o som da mata Que bacana Gostei Ó, eu vi alguma coisa Ali, ó Ali, 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 ó Tem um dinossauro ali, ó É um Daspletossauro E um Gorgossauro Junto Mano, era realista O que tá acontecendo? Né? Esses jogadores Sempre são assim Mas é por causa deles Que eu não consigo Jogar de Daspletossauro Porque tá cheio Mas é uma coisa que eu gostei Gostei desse sistema Deixa eu apertar aqui de novo Ó, ali, ali ele tá meio amarelado, ó Vamos passar aqui do lado Dos, dos, dos Grandes predadores E tem monte ali, ó Esse aqui acho que tá mais perto Vai lá, gaticha Ih, não vou conseguir Eita, pô Agora Eu estou de Estiracossauro Realmente, pessoal Realmente O que o jogo tava falando de difícil é Eu tô com o dinossauro Eu tava com o dinossauro pequeno E consegui morrer ainda Mas agora eu tô aqui de Estiracossauro Deixa eu personalizar ele aqui Colocar aqui uma cor Essa aqui Gostei dessa Meus olhos vão ser Vermelhos Não, vermelhos não Aqui, pronto Vou ser um Um Estiraco do Pântano Deixa eu já Usar aqui Meu sistema de faro Pra Que isso? Exclamação Exclamação Ah, como eu sou herbívoro É exclamação Mas o que são esses? Ah, é comida Caraca Caraca, gostei Vamos comer Aí, ó Dá umas travadas Mas eu gostei Eu gostei Gostei demais Estou gostando Do jogo Aqui No próximo vídeo A gente vai testar A outra O outro ecossistema E durante os vídeos A gente escolhe Um dinossauro só Pra poder jogar Hoje eu vou jogar Com esses dois Eu joguei com o primeiro E agora com este E no próximo vídeo Eu vou jogar com dois também E depois a gente vai Focando em um dinossauro só Ó, bem ali Tá o Os caras que me comeram Ela matou outro, cara Como que pode? Né? Agora se você é o espertão Que fica com o dinossauro pequeno Pra poder despistar Os grandões É isso aí, ó Não vai dar certo Senão vai conseguir mais Deixa eu atravessar aqui Como eu sou um herbívoro muito grande Eu posso acabar intimidando eles Só quero tomar um pouquinho de água Que minha água tá baixando mais Do que a minha fome Cheguei aqui Vou ver aqui uma água Boa Ó, tô vendo aqui A seja tá demorando muito Pra subir Não é Ih, tá vindo Ele tá vindo Ele tá vindo Sai 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 de perto de mim Sai de perto Sai de perto de mim Nem vem, nem vem Nem vem, nem vem Calma Tô com medo Calma, calma Vem Chega perto Acertei ele Ah, não dá pra saber a vida Ah, não dá pra saber a vida agora Pois é Não dá pra saber a vida agora Mas vem, ó Dei uma nele que ele já ficou esperto ali Não vai voltar tão cedo Né, isso aí E o amigo dele Das preto sumiu Bom, deixa eu correr pro meio do mato Tá, porque eu não quero ficar perto dele não Vamos embora daqui Antes que a gente acabe morrendo Eu não sei o tamanho do mapa exatamente Então vamos ter muito tempo pra explorar E ele continua vindo, cara Eu tô com medo dele ser mais forte do que eu Porque isso aqui é o modo realista, né Então Eu não tô familiarizado com o modo realista Eu gostei da iluminação da ta... Sai, sai Olha, eu peguei ele no chifre Olha, eu peguei ele no chifre Sai Morreu Caraca, velho Matei ele muito fácil Ah, dá pra agarrar no chifre Igual antigamente Já gostei Já ganhou ponto comigo Que bom que o Dinossauro de Mobile Deu essa pegada agora Mas eu prefiro a modelagem antiga Sendo bem sincero com vocês Oi Nossa Nem que eu nem queria migar mesmo Tá de boa Mas o pessoal O vídeo de hoje vai ficando por aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado Foi apenas pra testar No próximo vídeo Nós vamos testar outro ecossistema Que tem o Giganotossauro Tá Nós vamos jogar com o herbívoro E o carnívoro E o carnívoro Eu espero conseguir jogar com o Giga Porque agora tem limites De carnívoros Num servidor Tá bom Mas é isso Então deixe seu like Se inscreve no canal Se você é novo Comenta o que você achou Que poderia ser melhor Então até o próximo vídeo Valeu Até mais E tchau 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 Tchau